Olá, pessoas. Vamos lá. Vamos ver o que que tem aqui dentro. Ah, eu vou virar o barquinho. Supermunch não tem um bad aqui, não tem? Eu achei que ninguém ia me salvar. É uma área de povo. Vai direto ao ponto e só taca o negócio em mim, por favor. Como é que você sabia que eu ia fazer isso? Não, pera. Você não pode escutar a minha parada, pelo menos? Não, gente. Eu já estava aqui há muito tempo. Ah, não. Vamos embora. Você já é a quarta pessoa. Então você sabe exatamente como vai virar? Nossa senhora. Você é um cara meio doido, não é não? Tá bom, então. Abre logo. Pronto. Acabar com a farsa. Posso usar esse aqui. Oh, meu Deus do céu. Mas que coisa, que dificuldade. Não, que jump aqui. Tá doido? Pronto. Toma. Ah, não. Ah, não. As chances de eu errar agora é só maior. Não. Droga. Ah, mano. Olha, mas eu acho que a explosão tirou o negócio. Oh! Pronto, a chave aqui. Libera o barquinho! E aí! A barquinho, barquinho! E aí! 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 Vou pegar um medano Vou pegar 5 Usou o item Não, usando ele mesmo, tá bom Eu só não quero acertar não Pronto, foi Deu de um de dano, meu Deus do céu, que ódio Explode não Vai explodindo, meu Deus do céu Ah, que bom, foi nos outros Pronto, agora Vai, Yoshi Vai, vai Uh Meu Deus do céu, Yoshi Ele fica Escorregando Meu Deus, e agora? É É que você vai viver de novo, né? Viver Vivian Oh, meu Deus do céu Um, dois, três 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 Pronto, caceta Troço chato do cacete Um, dois, dois, três Uma, três Um, dois, três Um, dois, três Parece que ali atrás tem coisa Tá bom, pelo menos ele levou um soco, né? Oh, meu Deus do céu Ai, meu Jesus Cristo Ah, mano Vou ter que trocar a vida Ai, nem quer usar Vamos, vamos jogar aqui, mano Toma Fã de ridículo Eu não lembro, mas vamos ver se funciona Funciona Toma, seus otário Tato demais, cara Muito chato Passamos de level Eu amo de BP de novo Tem mais coisas de BP ali que eu posso botar point Um... Aí é uma chance de ficar aumentando o HP do partner Vou botar do Mari primeiro porque ele é um que normalmente é o que mais apanha Bom, acho que não tá mais nada ali não Tem um barquinho aqui pra cima, não tem? Quais são as coisas que tem um barquinho aqui? Tem, aqui Eu quero ver se tem alguma coisa dentro daquela cachoeira Claro que tem, né? É esse jogo, né? É claro que tem Vem, vem Aumenta a defesa do meu partner Eu vou subir Acho que aqui não tem não O jeito é eu descer aqui agora Vamos descer Vem pra cá, né? Não, pra cá Pra cá Pra tentar pegar o negócio Que eu não peguei no começo da fase Pois é, né? Backtracking ao cubo Vamos lá Vamos lá Olha ele aí Brambar aqui Brambar Vem cá, deixa eu ver Tem alguma coisa pra cá Tem alguma coisa pra cá? Bom, só eu voltar, né? Hum Vamos voltar Olha, mas o... Já não tem noção O quanto fica vibrando 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 Agora eu não consegui desfazer nada aqui, né? E agora? Cara, eu vou ter que voltar daquele jeito mesmo? Ah, mano. Caraca, cara. Pelo amor de Deus. Ah! Ah! Nessas horas que eu me toco aqui, esse jogo realmente é da era do GameCube. Esse jogo de 64, Super Nintendo, criando um empecilho que não precisa. Qual é a necessidade? Qual é a necessidade de você criar um backtracking desse, cara? Oh, meu Deus. Eu já tinha passado. Droga. Tadinho. Droga. Cadeado. Tem que ser essa aqui mesmo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, três, quatro. Ah, ele tem que ser cunhote, né? O que é? O que é? O que é? Ah, eu disse. Eu não vou falar de nada, eu sou. Agora eu não consigo mais voltar, porque o negócio vai embora. Mas em compensação eu posso descer. Pronto, agora eu vou subir de novo. Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá. Pelo amor de deus, arranja o que fazer. Salvar. Virar um barquinho de novo. Agora eu vou... Agora pra direita? Acho que pra direita tem... Não tem como sair pra cá. Apesar de que a gente tem a maior cara de ter moeda. Não, não tem. Normalmente tem. Só pra direita. Mas na direita que tá o... Tá tendo... Onda. Eu acho que eu vou ter que ir... Pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo, ó. Ó. Desce. Sobe e empine a bola. Toda delícia, toda gostosa. O que é? Nãoo! Afogado Ah Pra cá... Pra lá Pra cá... Minha noção 3D, minha noção 3D, minha noção 3D. Eu não sei quão... O quão pra frente eu tenho que ir. O quão pra trás, eu tenho que ir... Minha noção 3D! ai meu Deus do céu ai Jesus Cristo ai meu Deus ai meu pai ai meu Jesus ai meu Pai 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 Oi tudo bem como é que vai? Como é que foi? E ai tudo bem? Tem alguma coisa vindo lá Que que é isso? Como assim? Espera ai, vai lá para trás Como é que eu vou subir? Ah mano, não acredito, vou ter que ir subindo e descendo, subindo e descendo ai mano Ah, eu vou ter que virar um barquinho Hum Não, 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 não Ai meu Deus Vamos ver se isso aqui serve para alguma coisa Eu acho que vou ter que ir para os dois no caso Ok Porque ai agora eu acho que eu consigo Vim para aquele ali também Ver o que que ele libera Ai viu, agora sim A quantidade de todos A quantidade de todos gente Ah, olha quem são Não Ah, meu Deus do céu Tadinhos 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 muito bom é muito bom meu deus do céu não é possível não é possível eu não consigo chegar ali terno e aí e aí a mano meu pai do céu e aí e aí e aí e aí e aí e aí A filha do Dom Pianta. Vamos lá então. Não, 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 não. Não tinha um. Malta. Tinha um aqui que é de item. Olha ele aqui. Por favor. Mais um por favor. Mais um por favor. Obrigado. Agora aqui. Por que você está aqui em cima sozinho? Tá bom. Vamos lá. Preparar para o chefe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lutar contra o chefão. Ver como é a situação. E bola para frente. Você ignorou Entra na porta Bora Vem na mão então É o jeito Vamos ver o que funciona e o que não funciona Contra você Dá 3 de dano Acho que ele vai dar guarda, ótimo Ok Onde? Não Acho que ele deve ter uma segunda fase Aí eu vou usar o Special Attack na segunda fase Pronto Agora sim, vamos lá Ué Ah, não funciona nele Não Estou traçado Ah, não Que isso Que abuso Vai para lá você Muito bom Meu Deus do céu Não, cara Ah, mano Ai, que bom Ah, não Não Ah, que bom Ser pelo menos Ah, não unaware Não Ah, não funciona nele Eu vou tentar deixar o máximo possível de fazer isso ao mesmo tempo. O que fazer? O que fazer? Que delícia! Toma! Tirou a confusão dele? Não. Bom, pelo menos aqueles dois vão acertar. Ai meu Deus do céu! Muito bom! Meu Deus do céu! Não tem mais ataque! Para de atacar! Vamos matar meu amiguinho! Ah meu Deus do céu! Vamos matar de novo! E ai eu vou lá e troco meu amiguinho! Não! Não tem mais ataque! Não! 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 Vamos mudar para Flurry Meu Deus do céu Para de bater no meu amigo, caralho Porra, bicho feira puta Vamos tentar Pronto Meu Deus do céu Toma Chato do caralho Ele não pode fazer nada com ele, ele não vive Você não quer nenhum tesouro? Não, isso aqui era a estrela Pronto, ganhamos Dada, 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 dada Ah Poderia ter outro problema? Tem, tem a porcaria do X-NOT lixado pra caceta Nem pra deixar eu salvar, cara Oh meu Pai do Céu, vocês podem estar de zoeira com a minha cara Como é que eu vou fazer, cara? Ah tá, vou pular normal Esperar a vida de todo mundo Mas não vou deixar com o Yoshi mesmo Tá difícil a situação, hein Bom, eu vou continuar essa história na próxima vez, tá bom? Tchau, tchau 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 Tchau